Olá, hoje tem encontro de influenciadoras na Barra e vai ser da marca Muriel. E eu tô indo agora, ainda tô em casa, mas já já eu tô chegando lá e vou mostrar tudo pra você. Eu vou mostrar o local, vou mostrar onde vai ser e um trechinho, né? Só um pedacinho do que vai acontecer lá, tá bom? Com certeza vou estar trazendo novidades pra você, então fica ligada aí. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau! Música Já cheguei aqui no Hilton, então agora vamos começar, vou pegar a ponta de indicação, a puceirinha pra poder entrar e vou mostrar um pouquinho depois ali dentro como é que vai ser. Vamos, tem que ver? Conta pra ela o que tem hoje, o que eles têm? Gente, bem-vindos a Info Theory, que é um evento chiquerno da Muriel Cosmetics. Vocês vão conhecer os produtos tops da Muriel, que a gente chama Mulher Mais Linda, cabelos poderosíssimos, lisos, cacheados, ondulados. Vocês vão ver que incrível, faz uma tarde maravilhosa. Vocês vão amar e vocês vão ver depois um vídeo dessa menina linda e poderosa que tá aqui com a gente, tá? Divirtam-se, me venda pra vocês. É maravilhosa, maravilhosa. Vem, 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 gente, vamos ver. Tchau! Música Boa tarde! Boa tarde! Que delícia! Bem-vindas a Info Theory, que está na região do Rio de Janeiro, essa edição. Nós já tivemos em Recife, São Paulo, Salvador, Itacoaco e Setúba, que vocês não conhecem, mas vão conhecer um dia, tá? Um preço justo, né? Mas com a qualidade show de bola, tá? É isso que faz da Muriel. E uma coisa que aconteceu no mercado brasileiro, gente, que até queria muito agradecer a vocês, vocês têm noção, acho que vocês, vocês, alguém aqui, tem noção do que fizeram que vocês, influenciadores digitais, fez no mercado, você tem noção? Então, todo o movimento que fizeram isso, gente, o mercado de cosméticos, ele era somente de multinacionais, os multinacionais lideravam o mercado. E existe também, não sei se todo mundo aqui, a grande maioria não deve conhecer que nos bastidores, as multinacionais, elas pagam pro estabelecimento ter o produto dela. Ela fala assim, olha, eu pego tantos por cento da gôndola, e aí eu vou te pagar no final do ano, que às vezes vira 12, 18, a 12% o investimento pro estabelecimento. O que que sobra pra gente, nós, né, indústria nacional? Quase nada. Por isso que a gente, muita indústria nacional, principalmente em grandes canais, ela não tem a representatividade dela. Por quê? As multinacionais compram, né, esse espaço. Oi, meninas! Meninos também, temos homens aqui, como não? Oi, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos! Meninas lindas, já tem que vocês estão aqui? Olha que lindo o cabelo. Tô muito pra ter esse cabelo lá, mas cai, sabe? Vocês estão bem? Vocês estão vendo câmera? Obrigada, vai, que felicidade estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo carinho ao amor de todas vocês, e obrigada. Vai por vocês, toda essa produção. Vocês gostaram do vestido? É que milhas! Olha essa mulherada, né, Fabio? Olha essa mulherada, né, Fabio? ило que a gente vai acabar com certeza. E aí, eu acho que está brincando. Olha essa mulherada. Verdade, filha, ty. Eu sou segurado o cabelo da América. E aí, eu pratico mais rápido que a gente vai de casa. E aí, eu acho que o cabelo de casa derás é da brilha toda. Primeiramente, eu deixarei agradecer a oportunidade de estar participando desse evento por vocês. E agora o grande sorriso abaixou a cada vez que está na maior. E agora para a hora da gente, vamos lá no sábado amanhã. E agora para a hora da gente, vamos lá no sábado amanhã. E agora para a gente, vamos lá no sábado amanhã. Então é isso, eu queria mostrar para vocês um pouquinho que a Muriel está trazendo para o Rio de Janeiro. Esse encontro é o quinto encontro que participam cariocas e a gente está com muita novidade nisso. Não deixe de acompanhar porque vai vir muita resenha legal, muita novidade, muito produto show de bola para nossos cabelos. Olha, eu estou assim, ansiosíssima para experimentar tudo e essas novidades, tá bom? E se você gostou desse blog, não deixe de dar um curtir aqui embaixo na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, não está na carreira de 40, trate e se inscrever. Ó, clica aqui embaixo no botão verde, leite, inscrever-se e bem preocupado para uma mulher mais de 40, tá? E olha, tem novidade? Quer contar para a amiga? Compartilha esse vídeo. É só você clicar aqui embaixo e, ó, espalha essa notícia nisso aqui embaixo, tá bom? Já gostei do seu vídeo. Então é isso. Um grande beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.